Vamos lá, grava-me. Tem que me preparar. Broker. 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 B2L. 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 Curry 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 Still selves through selves through selves through streets I don't know what I can say themselves 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 significa si, si mesmo, si mesmo. Themselves 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 Highlight Somebody 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 Hi, Somebody Someday 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 Som... Who? Somwho? Somwho? Somehow 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 Jogwomenita Somehow 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 Someplace 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 Jogwomenita Someplace 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 Some South Some South Somersault 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 é um somersault, é um somersault, é uma cambalhota, ele está cambalhetando, cabalhota, som salte, som salte, somente, 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 Jesus, este irmão, você é abençoado, somente, 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 som Some way. Um tanto, bastante, somewhat. He, somewhat, dispreparate, dispreparate, with, with the food, with the food. We, where, we, where, somewhat, dispreparate, with the food. Somewhere, 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 somewhere. Somewhere, somewhere. Somewhere. In algum lugar? Somewhere. 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 Or something. Or something. Or something. Stuffie. Stuffie. Abafado. Mal ventilado. enchimento 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 Stumf... 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 less. Stumf... less. Stuffy. Stuffy. Stumf... less. Sufoco, abafamento. Stumf... less. Enembrose. Inherbose. Enumos 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 Enough 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 Isso aqui que não tem como ser nesse tocar não Enough Enough Tchau 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 Tchau